E a gente agora está aqui a falar com o senhor que vai trabalhar os touros da ganaderia Borges. Eu vou pedir que ele se identifique, que ele liga quem é que ele é, que é para as pessoas saberem com quem é que a gente está aqui a falar. O meu nome é Emmanuel Blanco, sou natural de Porto Martins, já estou aqui no Canadá vai fazer nove anos e estou a gostar de estar aqui e é para ficar para aqui. Exatamente. Oh, Emmanuel, deve ser para ti um orgulho teres o convite de uma ganaderia para ir trabalhar enquanto pastor, para ir trabalhar os touros. O que é para ti isso? O que é que significa isso para ti? Repá, isto significa muito porque eu fui criado praticamente com isso. O meu avô teve touros, o meu pai sempre gostou de touros e de seis filhos, o único que gosta de touros sou eu. Sim, senhor. Tu, fora esta ganaderia, tu já te fizes em outras ganaderias? A gente não faz mal nenhum a gente pôs o nome delas aqui. Na ganaderia sou eu de touros e estive na ganaderia do Leandro Rocha. Aqui no Canadá, mas lá... Aqui no Canadá, lá sou recrutueiro e foi touros que a ti de mexe e lá de vez em quando ajudava um e o outro. Sim, senhor. A gente está aqui, a casa está cheia, estão a festa aqui, uma festa benuita. Queres mandar uma mensagem ao senhor José Borges aqui através do canal da Doce? Para os zéques, o zéque tenha muita sorte a vos e que corra tudo bom. E acho que tem bastante gente aí hoje. Sim, senhor. Os portugueses que se deixem de... Eu vou ser correto, panleirizes. Panleirizes, mas é mesmo panleirizes que eu já ando por aí a fazermos resultos. Sim, senhor. Diz-me uma coisa, hoje vai correr aqui cinco touros, não é? Cinco gaspuras. Cinco gaspuras, sim, senhor. Ok, boa sorte para vocês e viva a festa brava. Ok. Sim, senhor. Obrigado. E agora, estou aqui a falar com um dos maiores adeptos da ganaderia Bons. Está aqui. É ou não é? É. Só de alguma coisa, a senhora que diga o seu nome para as pessoas saberem com quem é que a gente está aqui a falar. O meu nome é Maria João, eu sou lá da terceira, morava na fronte da Ribeirinha. Da Ribeirinha? Sim, senhora. A senhora está há quantos anos no Canadá? Ah, vai fazer 46. As suas fotos, você já viu? E o senhor foi a primeira taroada que o Borges deu, ou não? Foi. Olha, já... Lembra-se bem? Os dois já estavam casados, é? Já estava. Eipa, ela é uma santa, já estava a sofrer há tanto tempo. Então, o que é que o senhor se lembra de lá? Quantas pessoas é que estiveram naquela taroada lá? E, bem, para dizer a verdade, aquela praça em pé, agora estava talvez a ir perto de umas 5 mil pessoas. Foi o que ouvi dizer, já ouvi. E todas as vezes que eu ouvia torres de praça, era 5,000, 4,000, 5,000. O senhor também andou nos pesquados aqui ou não? Não, nos pesquados não, mas eu fui o pastor da casa de J. Borges do pai e do filho agora eu já fiz retário. Já fiz retário? Não, não me canado. Agora eu estou só na reforma, na reserva. Está só a fazer training, é o treinador, é o treinador dos pastores. E, então, a senhora o que é que diz, então, sem, isto é, sem interesse, o que é que a senhora achou dos touros? O que é que achou? Diga-me a sua opinião. Para mim, eu não podia crer mais com o que foi. Em pessoas, em touros, tudo bem, tudo bem. Foco em queixos puros bons, você sabe? Sim, senhor. Parece que todo... O terceiro tour teve ali, mas... O terceiro e o segundo falhou a coisinha, mas touros puros é um... Até podem ser os melhores para a próxima. Podem ser os melhores, já é, eu já estou com os melhores, mas eu penso comigo, que fui ver esses touros da California mais o Joe, e eu penso dos 10 que ele trouxe, eu acho que vai falhar poucos. Já, eu também estive lá a ver, e disse logo que ele tinha uns touros de perna, uns touros de perna, uns touros altos, uns touros... e vi logo que ia ser touros para na Pará, que eles não iam parar muito. É verdade, já está. A senhora tem uma coisa, quer mandar um beijinho para alguém que tem lá? Claro, eu tenho três irmãs, uma no Torreira das Covas, uma na Fonte da Ribeirinha, e uma mora na... da quem é? Na Feteira. Na Feteira. Sim, senhor. E o senhor? Eu? Na Sede. Eu quero mandar um abraço para os meus primos todos, os meus chequeados, as minhas chequeadas, um abraço muito grande que eu mando para eles todos. E eu estou doente, que tive descoberta agora com câncer, mas, nosso senhor, eu estou com o refém, que vou ficar com o refém. Se o senhor te vai ajudar? Sim, sim. Como é que costumam dizer? Sempre sem stress e sempre para a frente. Sempre para a frente. Não há nada. Para trás de mijar a burra. Para trás de mijar a burra. Ok, obrigado então por este pedido. Obrigado ao senhor, mano. Obrigado, obrigado. Eu vi lá no continente Não me venho armado esperto Eu vi lá no continente Eu não estou armado esperto Vou cantar a desgarrada Com o meu amigo Roberto Vou cantar a desgarrada Com o meu amigo Roberto Eu agora estou indo Vamos ver o que isto dá Meu amigo, seja bem-vindo Às terras do Canadá Eu lá vim do continente Pobre dizem meus amores Eu lá vim do continente Pobre dizem meus amores Eu adoro esta gente É quase tudo dos Açores Eu adoro esta gente É quase tudo dos Açores E eu não me sinto diferente E digo com esplendores O pessoal do continente Para estar bem é com os Açores Eu vou-te dizer Roberto Há uma coisa que eu te digo Eu vou-te dizer Roberto Há uma coisa que eu te digo Eu não vou armar esperto Mas vou desafiar contigo Eu não vou armar-me esperto Mas vou desafiar contigo E aquele que desespera E agora vou falar E aquele que desespera Nesta hora vou falar Eu estou à tua espera Estou aqui para te aturar Pois tenho muita paciência Estou aqui para te aturar Pois tenho muita paciência Não vejo sem inocência E estou agora a cantar E vejo que não tenho inocência No que está a cantar Se está com paciência Com a idade está a melhorar Se está com paciência E a idade é avistada Ouça-láu ao meu amigo Isto é na barracada Ouça-láu ao meu amigo Isto é na barracada Eu gosto de estar contigo Mesmo ali na torrada Eu gosto de estar contigo Mesmo ali na torrada Isto é uma brincadeira E ninguém leva a mal Isto é uma brincadeira Que ninguém leva a mal Do continente ou da terceira Nós somos todos Portugal Do continente ou da terceira Nós somos todos Portugal Viva o povo que existe Ouça-láu ao meu amigo Viva o povo que existe Ouça-láu ao meu amigo Pois de nenhum não desiste Para ele não está tudo certo Pois de nenhum não desiste Para ele não está tudo certo Espera só um bocadinho Para ele eu afinar os caminhos Espera só um bocadinho Para eu afinar os canos E brancéis de todo o povinho Pois somos os seres humanos E brancos do povinho Pois somos os seres humanos Isto foi só para lembrar E digo sem enganos Isto foi só para lembrar E digo sem enganos Na torada que vamos a cantar E já faz uns seis anos Na torada que vamos a cantar E já faz uns seis anos E sempre me lembrei de si Por a vida fora Sempre me lembrei de si Pela vida fora Ouça lá estejamos aqui E viver pela vida fora E só lá estevemos aqui Estejamos aqui E viver pela vida fora Nós cantamos como sabemos Para nós não há truque Cantamos como sabemos Para nós já não há truque Desde que nos conhecemos Escrevemos por Facebook Desde que nos conhecemos Escrevemos por Facebook Perguntava-te sempre assim E galava o seu que tem Perguntava-te sempre assim E galava o seu que tem O que desejo para mim Desejo para ti também O que desejo para mim Desejo para ti também Aqueles que nos escutaram Eu digo sem nenhum dom Aqueles que nos escutaram Eu digo sem nenhum dom Acho porque aquilo que pagaram Que estava muito bom E para o que pagaram O que fizemos está muito bom Obrigado!